Música Tá boa, Felipe? Tá Isso é o que? Não Isso é o que, Felipe? Não Não, eu não gosto de aqui, eu não gosto de aqui Quero? 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 Então, a mãe vai aparecer com a mãe porque eu não sei o que é? Que é o que é pai? Joga fora Joga fora Não tá aparecendo no filme, mas não existe. Depois você vai ficar pensando que a câmera andava sozinha. Vê, João Pedro. Dá pra papar aí, né? Hum, legal. Deixa eu pegar mais, vem, ó. Aqui, ó. Pega aqui nesse lado, ó. Ó, João Pedro, aqui, ó. Esse aí tá verde, meu filho. Não, esse aí tá verde. Vem pra cá, ó. Aqui, ó. Vai daí, tá aqui, ó. Pega aqui. Ó, lá vai. É porque eu queria fazer a piscina ali. Fazer, achar, muito espaço pra ele. Fazer onde? É porque eu queria fazer a piscina lá. É porque eu queria fazer a piscina. Piscina? A piscina, velho. E o cercado, ele queria fazer lá. Tem rabinho cercado. Pra deixar muito espaço pra eles. Já viu, não existe, não. Acabou uma, ele vai pegar a outra. Tá bom. Vai lá com ele, vai. Eu não tô muito feio. Se fio, menino, tem que aparecer com o menino. Olha lá, Dati, ele tava bonitinho, Dati. Filma ali, Nati. Fábio já filmou bastante. Deixa eu pegar aqui também. Vai tentar não achar uma ferrola. Dando ela assim, assim. Ó, João. Olha, João. Aqui, ó. É mais receptão. Aqui, ó. Amém. Amém. Toma, vem. Toma, Felipe. Pera aí. Ô, Binho, como é que eu paro aqui a filmagem? Ah, não. Aí o Felipe chegou. Ótimo. A minha mãe uma vez foi explicar para o Felipe, meu filho, se eu tirar toda a semente, acabou a polpa. A ideia é que só quero assim, sem a semente. Até que João Pedro mostrou para ele como é que se chupa com semente. E com folha e tudo. Tira essa folha da boca dele, Binho. Joga fora, João Pedro. Tô muito selvagem, João Pedro. Como é que eu paro aqui, Binho? É aqui assim? É o quê? Aonde? Aqui. Tapa, toma. Tapa, toma. Tupida. Não é, não é? Não é? Tomei gravar, não é? Tomei gravar! Tomei. Tomei gravar. Obrigado.